Deus não tem impacto para quem está no TikTok fazendo dancinha sem vergonha Deus não tem impacto para as ficantes, beijoqueiras Para os beijoqueiros, safadinhos da igreja Eu morro, mas eu prego, glória Eu fico sozinho, mas eu falo, glória Eu não dou autógrafo, mas tenho galardão, glória Eu não tenho fã clube, mas eu tenho proteção do céu Tem muita gente em Mandônia que não está pregando mais contra o pecado Porque perdeu a autoridade Mas só que fizeram uma aliança com Balaão Quem é Balaão? Com Balaque Balaque é aquele que ofereceu dinheiro para Balaão Para ele é maldiçoar o povo Deus dele virou um dinheiro Deus dele virou a fama A fama subiu tanto para a cabeça Que ele esqueceu de compregar contra o pecado Ele esqueceu que em João 17, 17 diz Santificai-os na verdade E a minha palavra é a verdade que santifica Sem santidade, ninguém verá Deus E a única forma do crente entrar em santidade É quando o altar grita sobre santidade É quando o pregador grita sobre santidade É quando o louvor fala de 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 santidade